Gente, então, vamos de arrume-se comigo para curtir qualquer batilatra que achar por aí Bom, eu vou usar primeiro em cima esse cropped que eu comprei, ele tem bojo Vou combinar ele com esse shortinho meu, bem curtir, bem curtinho que eu amo na popinha Nos pés eu tô na dúvida se eu boto uma havaiana ou se eu coloco um tênis Acho que eu vou optar por um tênis Então, vamos para a produção O creme no cabelo pra hidratar bem, né? E hoje vai passar bem pouco Que é pra não ressegar demais Entendeu? Mas eu gosto de deixar um pouco branco, gente É, quando eu chegar, o povo já vê que eu cheguei chegando, né? Ó Aí eu vou passar um pouco com o pé no chão, ele vai ajeitar A verdade é escovão de pé, a gente escovão de pé aqui, né? Deixa eu pegar aqui no banheiro, gente, vai lá em dois minutos que eu esqueci É falsa, a pessoa foi revoltada, velho A gente tô com o poder escovão sumiu E eu vou pegar um cabelo braigo, esses negócios Com o escovão de pé, gente Que deixa bem alinhadinho Quê? Não pense, né, filha Eu vou doido O que você faz o mestre hoje? Tá bom, o suvinho, ó Ai O pince não quer ficar, velho Como é que eu vou sair do meu pince? Vai cavalgando devagar Cavalgando rapidinho Não para É o que que vocês querem falando das beiradas minhas que tá encardidas? Vocês pra ser boa A de vocês era desencardida e sem mancha Pra vocês ficarem falando das minhas beiradas que é encardidas Que tem mancha de bit-bit Deixa Quem é? É meu Quem tá comendo não tá reclamando E você pra ser boa Tem a sua lisa E teve uma que botou E tem essas estrias Aqui não é estria não, meu amor É o mapa do Brasil mesmo Porque tá incomodada Está incomodada com as estrias Então Fica na tua Aqui não é não, amiga Não é estria não Sabe o que é? É que eu tô rachando E tão gostosa que eu tô Viu? Estou tão gostosa Que chega a rachei E realmente, né, minha linda Perdoando o chifre Qualquer namoro dura três anos Hum É que eu tô rachando